Nova droga no Vale do Itajaí aumenta o consumo de um entorpecente que tem como base crack, maconha e uísque. Em Lages, na Serra Catarinense, uma onda de furtos está desafiando a polícia. Uma das ações dos bandidos foi registrada pelo circuito interno de uma loja de informática. Tragédia no Rio Grande do Sul, o catarinense morre após queda de avião no interior do estado gaúcho. Em falta no mercado, com o aumento do imposto sobre operações com cartão de crédito, cresce a procura por dólar, o resultado é a escassez da moeda em todo o país. Curiosidade no campo, conheça a história da abóbora com mais de 200 quilos colhida no oeste do estado. E os detalhes da segunda rodada do campeonato catarinense. O destaque de hoje à noite é o clássico entre Criciúma e Figueirense no sul do estado. A quantidade desta quarta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Em Camboriú, um novo entorpecente está chamando a atenção do núcleo de prevenção às drogas. O consumo de uma mistura de crack, maconha e uísque está crescendo na região. Se já não bastasse o crack, que traz um grande prejuízo ao organismo, agora uma nova forma de misturar drogas para o consumo tem chamado a atenção. O entorpecente ainda não tem um nome definido, mas é conhecido como droga da garrafa. Eles usam a droga depressiva, que é geralmente uísque, que vai embaixo de uma garrafa, de 12 litros geralmente. Se faz um furo no meio da garrafa e coloca um cigarro de maconha, geralmente com crack. E essa substância, após aceso o cigarro, eles inalam na boca da garrafa, utilizando assim essas três substâncias, uma droga perturbadora, que é a maconha, uma droga estimulante, que é o crack, e uma droga depressiva, que é essa substância de bebida alcoólica. A primeira vez que essa mistura apareceu na região de Camboriú foi no final do ano passado. Até então, o núcleo de prevenção às drogas e o conselho tutelar preferiu não divulgar o assunto com medo de incentivar o uso. Mas depois do crescimento do número de casos, a estratégia agora é outra. Mostrar as consequências que essa combinação pode trazer à saúde. Com essa conselheira tutelar, o aparecimento da droga coincidiu com o aumento do número de dependentes que apresentam comportamento agressivo. Na semana passada, foi preciso usar uma camisa de força para conter uma jovem que possivelmente é usuária da droga da garrafa. A gente recebeu a denúncia dessa adolescente que estava se expondo nas ruas, agredindo os carros, os pedestres, tudo por conta do vício. Camboriú já teve um dos maiores índices de homicídios ligados ao tráfico de drogas do Estado. Mas graças a um programa envolvendo a polícia militar e secretarias da prefeitura, o número de assassinatos caiu quase 50%. Em grande parte destas ocorrências, o crack estava envolvido. Então, sem dúvida, é uma problemática que deve ser pensada não só na questão policial, mas também na questão da política social e de saúde pública. Em Lages, uma onda de furtos está assustando os comerciantes. Desta vez, o alvo foi uma loja de informática. As câmeras de segurança registraram o momento da ação dos bandidos. Era por volta das 3 horas da madrugada de terça-feira quando esta loja de informática no centro de Lages foi alvo de um furto. Primeiro, o ladrão arromba a grade da frente. Depois, ele volta com um comparsa para quebrar a fechadura e entrar no estabelecimento. Na ação, um deles vai para o caixa, enquanto o outro furta os notebooks. Ao sair, ele deixa cair três aparelhos no chão e volta para pegá-los. Toda a ação demorou menos de cinco minutos. Do local foram furtados seis notebooks, um ultrabook, duas câmeras digitais e uma quantidade de dinheiro que não foi divulgada. Sabiam por onde entrar, sabiam onde era o caixa da empresa, sabiam onde estavam os produtos. Então, houve um certo estudo pelo que a gente está conversando com as autoridades competentes ao caso. O caso já está sendo investigado pela polícia. Estamos recebendo algumas informações, contamos sempre com a colaboração da comunidade para a polícia civil ou para a polícia militar a respeito de informações. Estamos investigando, estamos apurando para ver se chegamos aí à autoria desse furto. Furtos no comércio de Lages estão sendo cada vez mais comuns. Só nessa loja de informática, os ladrões entraram no local quatro vezes. Toda a segurança foi reforçada, mas não foi suficiente para inibir a ação dos bandidos. E a conclusão que a gente chega é que a nossa segurança eletrônica, a nossa segurança com alarmes não é mais suficiente. Vamos ter que ter guardas armadas, pessoas armadas novamente na rua. Não está sendo suficiente para acabar com essa roubalheira, com essa onda de assalto que Lages está tendo. Um homem de 55 anos foi morto dentro de casa na noite de ontem em São José. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio. O crime aconteceu nesta casa no bairro Forquilinhas, em São José, na Grande Florianópolis. O assalto foi próximo à meia-noite. Dois homens teriam pulado um muro, enquanto o outro esperava dentro de um carro em frente à residência. Sebastião Rony da Silva, de 55 anos, estava na sala junto com a esposa contando o dinheiro, quando foi surpreendido. A vítima, que trabalhava com excursões, havia chegado em casa há pouco mais de 15 minutos, com todo o valor recebido da última viagem. O motorista foi atingido com três disparos. Um vizinho da família chegou a vir aqui até a casa para tentar ajudar no socorro, mas não adiantou e a vítima morreu ainda a caminho do hospital. Eu vi os tiros, né? E a gente pensava até que podia ser na minha casa também. E quando a gente chegava na casa do vizinho, ele já estava deitado no chão, já estava correndo bastante sangue, perdendo bastante sangue, e a gente pegou, botou no carro e levamos ele no hospital e ele foi morrer no hospital. O caso está com a primeira delegacia de polícia de São José. Até o momento, ninguém foi detido. A gente não pôde conversar com a esposa, porque ela estava completamente abalada, a indivídua estava fora de si, né? Então foi medicada, inclusive, provavelmente hoje a gente vai conversar com ela. E aí ela vai dar mais detalhes com clareza sobre o fato que aconteceu no interior da sala. A família não soube informar qual o valor levado pelos assaltantes. Veja a seguir, se entregou agora à tarde um dos três eventos que fugiram nesta madrugada do presídio regional de Lages. E a confusão envolvendo a colocação de mesas, cadeiras e guarda-sóis na areia de algumas praias da capital. E o cliente que quiser adquirir a sombra aqui na frente para cuidar as crianças no mar, fica aqui sentado ali conosco.